Mulher é forte, guerreira e consegue superar muitas dificuldades. Nas últimas décadas, essa figura, que para muitos era frágil e delicada, conseguiu quebrar barreiras e muitos preconceitos. Hoje, a mulher trabalha, toma conta de casa e ainda faz compras. E é por isso que não podemos nos esquecer dela. Mulher é uma figura forte e batalhadora. O Disque Mensagem preparou uma vasta lista de presentes e cestas para você presentear a mulher da sua vida. Venha nos fazer uma visita. Rua Marechal Floriano Peixoto, 118 Loja 1, Pericê. Ou ligue para 2523 6243 ou 2523 2236. Disque Mensagem. O Dia Internacional da Mulher deve ser lembrado com muito amor e carinho.